A bruxa, a versão 1, vamos preparar o polegar, direito, temos aqui o Dó central, temos 3 pretas, 3 pretas, a direita vem para aqui, vem para o segundo espaço, para o Lá, e vai ser. Volta para o Lá, asa de morcego, pata de aranha, é a bruxa, dente de piranha, a esquerda, está neste conjunto de 3 pretas, ai desculpa, está aqui, no 2 pretas está aqui. Ande de vassoura, mexe o caldeirão, é a bruxa, má e feiosa, asa de morcego, pata de aranha, é a bruxa, dente de piranha. As mãos juntas, vai ficar assim. E anda de vassoura, mexe o caldeirão, é a bruxa. Volta com os dedos ao princípio. Má e feiosa, e asa de morcego, pata de aranha, é a bruxa, dente de piranha. Vamos ver se esta parte da mão não está a tocar aqui, nesta parte, assim não pode estar. Está aqui um espacinho.